Eu aceito o Senhor Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custo o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, ex-oleiro Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custo o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Eu sou o vaso, ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eternamente dependente deste Senhor Eternamente dependente deste Senhor Sou o vaso, ex-oleiro Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, ex-oleiro Sou o vaso, ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eu sou Eu sou